Uma parceria entre a Academia de Letras de Teoflotone e a Secretaria Municipal de Cultura tornou possível a realização do 2º Festival Arte e Cultura na cidade. O evento foi no Casarão do Sesc. O Casarão do Sesc foi palco para o 2º Festival de Arte e Cultura. Por dois dias, artistas de diversos segmentos apresentaram livros publicados, artesanato, pintura ao ar livre e cantaram para uma plateia de estudantes. Elton lançou um livro. Já vendeu mais de 100 mil com 12 títulos na carreira. Nas páginas do novo trabalho, as crianças podem pintar e conhecer os monumentos históricos da cidade. Eu acredito que quando a gente conhece a nossa história, a gente passa a preservar, a cuidar muito mais dela. Então, um livro de colorir que tenha as instituições que são tombadas como patrimônio da nossa cidade, a gente aprende a ter um olhar diferenciado para as nossas instituições e passa a conhecer melhor a nossa história e, consequentemente, aprender a preservar. O Festival de Arte e Cultura foi promovido pela Academia de Letras e a Secretaria Municipal de Cultura de Teoflotone. Estudantes de escolas do município participaram das atividades. O segundo Festival de Arte e Cultura de Teoflotone cresceu em tamanho, mas também na diversidade da exposição dos valores culturais da cidade. Desde a pintura, a escultura, o artesanato, o canto, mas também o encontro de gerações para justamente reforçar, principalmente aos estudantes, a importância da cultura e de se valorizar os valores da cidade. O João diz o que aprendeu ao participar do festival. Eu estou aprendendo a cultura da nossa cidade, o que é importante, o que tem na nossa cidade. Então, eu estou gostando muito de aprender isso aqui. Estou aprendendo vários lugares que eu já sabia e os que eu não sabia. A presidente da Academia de Letras, Enteoflotone, diz que ficou satisfeita em contribuir para o encontro de gerações pautado no ambiente da cultura. Eles estão sendo conduzidos, através dos professores, a ter um olhar diferenciado, um olhar mais humanizado, um olhar poético nas coisas que circundam onde que eles estão vivendo. Valorizar a família, valorizar os professores, valorizar a arte, as comunidades. Tudo isso é educação. O casal de escritores Leônidas e Magali veio de Belo Horizonte para participar do festival. Para eles, o evento contribuiu para a formação de jovens estudantes e fomenta a produção cultural na cidade. Despertar em crianças e adolescentes o gosto e o respeito pelo patrimônio e o conhecimento da cidade onde vivem. Eu acho importantíssimo, mais ainda, ver que tem essas crianças aqui. É por aqui que se começa a educação, a educação ambiental, a educação patrimonial, como a diretora ali está falando. Então, assim, é prazeroso vir aqui. A gente tem também uma responsabilidade muito grande de levar os alunos a conhecer essa cultura. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui é de uma importância enorme. A diversidade de idades e o conhecimento aliados ao ambiente de pura produção cultural foi foco do festival segundo a Secretária Municipal de Cultura. Tentamos trazer aqui, nesse segundo festival de arte e cultura aqui no Casarão, em parceria com a Academia de Letras, diversificar o máximo possível. Acabei de comentar que ontem nós fizemos a abertura desse festival com apresentações de piano, alunos de piano tocando lindamente Chopin, Beethoven, Debussy. E encerramos ontem o dia com aulão de forró, sabe, com a presença da turma do Piseiro. Então, vamos do erudito ao extremamente popular, passando por uma gama de artistas, de produtos artísticos, de criatividade, quadros belíssimos. Tivemos oficina de artes plásticas, contação de história, enfim. Nós temos uma programação intensa, diversa, a cara do Vale do Mocuri.